Ô Fernando Tupan, bem na hora que você terminou aí, tinha alguém falando algo aqui? Enquanto você terminou, ficou um silêncio brutal, assim ó, como... Opa, 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 a gente vai seguir por aqui. Ah, ó, eu vou dar outras informações pra vocês, sobre o Paraná. Já que o Fernando falou aí, o estado reduziu mortes em 94% desde março. Nós estamos aí há dois meses, algumas cidades têm... Estão há dois meses, 199 cidades pra ser mais exato, estão há dois meses sem mortes. E aí, já no pacote, ontem na Câmara de Vereadores, foi aprovado um requerimento de autoria do vereador Cid Neitelles, solicitando ao prefeito municipal se há a prorrogação do município pra realização de festividades do carnaval. Ele quer saber onde vai ser a rua, o clube, o que a cidade vai fazer. E a Secretaria Municipal informou que ainda está analisando todas essas questões. Nesse aspecto todo, Rigon, ainda de pandemia, a gente ainda vive esse momento, qual é o teu parecer sobre essa questão de eventos, levando em consideração o momento que a gente vive? É, não é preciso nem falar que a situação ainda não está legal por conta da nova variante. Isso requer mais atenção do que nunca o próprio governo avisa, fez isso. recorde-se que recentemente, no seu passado, o Bolsonaro falou de manhã que não ia tomar providência nenhuma, que não precisava, e a tarde mudou. A noite já havia sido publicado, pelo chefe da Casa Civil, essa preocupação. Então, está aí. Precavença, quem quer, tome as devidas providências pra não se infectar, né? Porque a opção, a outra opção é muito ruim, ficar doente e eventualmente morrer. E, claro, não sobrecarregar o seno público. Ou, pode ir. Não, é que quando eu falar, não sei se vai encaixar agora o negócio da audiência de ontem. Vou chamar agora. Então, tá. Então, eu tenho uma outra informação que foi dada hoje pela Malu Gaspar e o Globo, que eu acho que se encaixa em tudo isso que a gente está conversando. Vamos lá. Eu já vou chamar aqui, então, o professor. Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Excelente sexta-feira. Estávamos ansiosos pela sua chegada. Obrigado.